O vlog de hoje é nóis! E aí? É? Não! Sim! Assim! NÃO! Oi! Oi gente, tudo bem? Oi gente! What's up, Eds? Vocês estão ouvindo um monte de barulho fora, vento dentro do carro É uma beleza porque os vídeos não estão fechados e ela decidiu filmar com a pior câmera da... História! Do celular! A história não! Nossa, vamos fechar esses vidros? Mas e aí? Não vai fazer um negócio lá hoje? Não deve ser do... Isso aqui é a intro! A intro? É! Então tá galera, a gente tá indo pra casa agora, gravar um negócio zoado pra vocês Que calor! Nossa, vai ficar zoado e vai... Então a gente tá indo gravar um negócio engraçado pra vocês, conta aí amor, você que escolheu Nossa senhora, nem o ar, pelo amor de Deus É um aplicativo novo É... Parou É um aplicativo novo que é muito engraçado Novo? Novo pra nós! Pra nós, exatamente Mas ele é antigo pra caramba No Youtube existe há muito tempo Muito tempo No Youtube já tem Minhas tetas Mas existem morcegos nas minhas tetas Pois é! Só isso! Só isso! Então vamos lá pra Batcave gravar pra vocês E cantou torto, seu senhor Cantou torto Torto! Ai! Assim você vai quebrar! Quebrar? Ai calor! Então gente... Amor, para! Ai galera, chegamos aqui na Batcave e agora vamos fazer o que? O fotobut pra vocês O desafio challenge! Preparado amor! Tom! Au! Nossa! E galera, é o seguinte Esse challenge Ela é um desafio Então eu vou estar desafiando 3 Youtubers Que eu conheço É... Então vamos lá cara O primeiro é o Ambu O Ambu e a Carol Vou só desafiar casais aqui O Venom Com a namorada dele E... Cara, eu sei que a gente nunca viu a Pequena Sapeca Mas a gente gosta muito do Edu Muito da Pequena Sapeca Então vamos desafiá-los Não sei como é que o Edu vai fazer Se ele fizer Como é que ele vai tampar a cara da Sapeca Que não tem graça Porque a gente precisa ver a cara toda torta dela Entendeu? É um bom momento para a gente não reconhecê-lo Porque ele vai ficar tudo torto E... É isso, Carol Então vamos lá Ó, o Ambu, o Carol, o Venom, o namorado dele E o Edu e a Pequena Sapeca Beleza? Galera, se eles estiverem feitos Se você está assistindo esse vídeo bem depois E se eles já estiverem feitos O vídeo deles estão na descrição do vídeo Beleza? Mas o canal deles já estão Vamos lá amor? Bom Bonitinhos agora Da 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 Pronto Tchau Fiquei lindo Beijo Qual? Isso aqui Deixa eu ver Ixi Beijo Estão morrendo Estou chorando Gente, estou chorando Estou chorando Ah, meu Deus, eu sou lindo. Arigatou, Goisaimaza. Uaui. Você tá parecendo um corgun de Notre Dame. Tá mesmo. Ah, comeu minha boca. Oi? Oi? Ah, mal da hora. Amor! Olá. Tchau. Não vá! Não! Sai, chega pra trás Que medo Bom galera, chega, chega de zoar então Beleza galera, então é, velho Hoje o OutK foi mais pra divertir de novo vocês Espero que vocês tenham gostado aí E cara, eu deixei na descrição do vídeo Esse aplicativo pra você baixar Caso você queira fazer com seus amigos Se você quiser gravar, postar no grupo Algum grupo meu, pode deixar Pode mandar lá que eu não vou banir vocês Pode fazer essa zoeirinha Ela empolgou É muito bom É divertido, sério gente Se vocês fizerem Eu quando baixei, só assim, sozinha Eu coloquei Ela ficou rindo sozinha Eu comecei a rir, eu fiquei fazendo careta sozinha pra mim mesma E comecei a rir Mas é muito bom Muito engraçado Na verdade assim, ela Como é que você conheceu esse programa? Pelo canal do Super Fruit É, o Super Fruit A gente curte muito o canal deles Aí ela achou massa Ela baixou E a gente viu que até tinha outros youtubers que fizeram Porém nós encontramos só mais americanos Só americanos Mas é, o Brasil a gente não encontrou Pode ter feito Alguém pode ter feito Mas a gente não achou Então por isso que a gente está começando esse challenge Então está aí Venom, Edu e Ambu Façam aí e desafiem outros Mais três amigos de vocês Youtubers Você que sabe Você vai escolher casal ou não? Eu prefiro escolher casais Porque tem a Carol A Carol Bom galera, então é isso Vamos nessa Muito obrigado a você Que assistiu até aqui E fica esperando aí O Out Cave nosso aí Todo final de semana Muito obrigado a você Pelo apoio de sempre E também pelo apoio dessa semana E assim como todas as outras Beleza? É, vocês são foda Bitch Muito foda Então feça delas amor Pede o like Gente Dá like aí Tá? Sejam bonzinhos Bonzinhos Sejam legais Lindos E fofos E deixa um like aí Lembrando que a Lopes é pops É Lopes pops Lopes pops Ninguém deixou no outro Só um menino Que deixou aquela Lopes é pops Então por favor lotem Flodem o comentário do vídeo agora Que é a Lopes é pops Porque senão ela vai ficar triste Vocês vão querer vê-la triste Porque na verdade ela não fica triste Ela fica nervosa E eu não quero vê-la nervosa Porque eu sou Nossa Ela me bate Denúncia aqui agora Enfim galera Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu Ela não faz isso Ela é uma linda E se você é novo aqui no canal Se você gosta de games e vlogzinhos Cara, seja bem-vindo Faça parte da família épica Que é a League of Shadows Beleza? Bom, então é isso Vamos nessa Um beijo pra vocês Boa semana pra vocês Boa semana pra vocês Pra família de vocês Bom trabalho Bom estudos Bom tudo Bom ator Como ela às vezes fica E é isso Um grande abraço Ele gosta de jogar isso também E é isso Keep going Keep going Wow Ow Ow E é isso Um grande abraço E é isso E é isso E é isso